Olá, o clima é de otimismo no setor hoteleiro do Rio, tudo por conta da liberação da necessidade de visto para visitantes dos Estados Unidos, Canadá, Austrália e Japão. A medida anunciada pelo presidente Jair Bolsonaro é vista com bons olhos pelos empresários do setor de turismo. Sobre o assunto, a repórter Simone Braga conversou com o vice-presidente da Associação de Hotéis do Rio, Gerard Bourgesot. Senhor Gerard, já começo aqui agradecendo a sua presença. E a minha primeira pergunta é, essa isenção dos vistos já era uma demanda que era muito esperada pelo setor turístico. Há mais de 30 anos. Mais de 30 anos. E agora, como é que vocês recebem essa notícia? Bom, com muita satisfação. Era muito necessário, porque os Estados Unidos é um Canadá, o Japão e o Austrália são países que podem mandar muitos turistas para cá. Então, a indústria hoteleira, como todo o setor turismo, estão altamente preparados para oferecer mais diversos pacotes, com mais diversos preços, para poder atender essa grande demanda que esperamos que vai vir. Pois é. E falando da capacitação, por exemplo, de profissionais, terá que haver uma maior capacitação, até pelo tempo de permanência, que esses turistas vão poder ficar aqui no Brasil? Ou isso já acontece? Já acontece. Toda a indústria hoteleira, as companhias aéreas, os organizadores de eventos, todos eles têm um treinamento contínuo. Nós temos grandes profissionais, a gente pode comparar nossos profissionais, qualquer americano, qualquer europeu, tudo pelo grau de profissionalismo e conhecimento que tem. Então, treinamento não é necessidade. O VIS permite a esses turistas passarem três meses aqui, mas não vão passar três meses. Eles vão passar, por enquanto, nós estamos, infelizmente, só com três dias de permanência no Rio, e mais ou menos oito dias, dez dias no país, esperamos que, com esse visto, a gente possa crescer a permanência deles, tanto no Rio como no resto do Brasil. Isso vai ser muito importante. Ou seja, tanto na parte econômica, que vai gerar até empregos, e trazer dinheiro para o Brasil, principalmente para o Rio de Janeiro, que é uma cidade que é o centro do Brasil. É, nós estamos altamente preparados. A hotelaria do Rio, hoje em dia, é a mais moderna que tem no Brasil, cresceu muito, e tem todos os tipos de hotéis. O Hostels tem hotéis de dois estrelas, três, quatro, cinco estrelas, e de superluxos também. Então, vai gerar uma economia muito boa, e também vai gerar para todos os setores em volta, porque o turismo atinge mais ou menos 52 setores diferentes na economia. Então, os restaurantes vão ganhar, os guias vão ganhar, os aquarri, o pão de açúcar, o cocovado, vão receber mais turistas com isso. O que o senhor acha que é necessário melhorar nessa questão aí, a partir desse momento que começar a funcionar realmente essa liberação? Porque a liberação será a partir do dia 17 de junho, né? Lembrando. E esperamos que o governo, justamente, tenha esses três meses pela frente, para preparar campanhas de marketing, de divulgação. Porque o visto é muito bom, essa procura, que dizem que 30% a mais de procura. Que já aumentou, né? Hoje em dia, com essas redes sociais, todo mundo está procurando, tem uma novidade, vão atrás. Mas, na hora de decidir, o turismo decide o que ele vê na frente. Hoje em dia, ele vê os destinos em Nova Iorque, de Paris, da África do Sul, da Austrália, de N destinos pelo mundo, menos o Brasil. O Brasil não está nas pretelheiras dos agentes de viagem. Falta de divulgação, propaganda. Total falta de divulgação. Então, nós precisamos que o governo faça, já fizeram uma quebra de paradigma, ter a liberação dos vistos. Agora, o segundo é dar dinheiro para a Embratur, para a Embratur poder divulgar o destino Brasil. Agora, na divulgação do destino Brasil, nós temos que quebrar um outro paradigma. Que, muitas vezes, já foi feito no passado, divulgar alguns pontos importantes de turismo no Brasil. Mas a maioria desses destinos não tem a visibilidade que a cidade do Rio de Janeiro tem. O Rio de Janeiro é lembrado em qualquer parte do mundo, num percentual avassalador. Então, a sugestão é, faz a divulgação no Brasil, vendendo a Amazônia junto com o Rio, vendendo o Nordeste junto com o Rio, vendendo a Bahia junto com o Rio. Pacotes, né? Mas, que na hora que fizer as publicidades e as proporções de marketing, tem que colocar o não-Rio. Não pode dissociar, simplesmente falar da Amazônia ou do Rio Grande do Sul. Ou, não é nada como, mas quem conhecer do Rio. Então, na hora que você coloca o Rio, você vai despertar um interesse maior. E dizer, puxa, é uma oportunidade de ir para o Rio, mas também eu vou conhecer outras regiões brasileiras. E as regiões brasileiras são extraordinárias. São famílias. Tem Minas, tem a Capital Federal, que é um modernismo extraordinário. Você tem Foz de Iguaçu, você tem... Do Grande do Sul, Gramado, Canela, enfim, né? Santa Catarina, Itubá, Nordeste. E isso, nós temos que quebrar esse paradigma. A Embratur tem que entender que, para o sucesso dessas campanhas, o Rio tem que estar inserido em tudo. E não simplesmente um destino. Apesar da Amazônia conhecida, é. Mas não é no grau do Rio de Janeiro. Sim, com certeza. E agora, uma questão também que a gente observa muito, eu não sei aí pela experiência, alguns dados mostram que os turistas que são a maioria aqui no Rio de Janeiro, né? Americanos, são americanos e argentinos. É, a Argentina, a Argentina traz em torno de 2 milhões e 600 mil turistas. As estatísticas ficam desequilibradas porque o número de argentinos é tão grande que desequilibra o resto. Você tem, em torno de 500 mil turistas americanos, você tem 1 milhão e meio de turistas europeus. Aí você pergunta, por que tem tantos europeus e menos americanos? Que nós temos uma ligação cultural com a Europa, muito forte. Fomos descobertos pelos portugueses. Tivemos os italianos que vieram estabelecer, os polonês, os alemães, os finlandeses. Então, você tem uma diversidade europeia estabelecida aqui no Brasil. Então, esses laços são muito importantes. Com os Estados Unidos, nós só temos relações comerciais. Agora, com essa política que está tendo de, justamente, maior aproximação com os Estados Unidos, isso vai ajudar muito, justamente, a trazer americanos para cá. Porque nós temos muitos negócios importantes, muitos homens de negócios. Mas também a gente tem que trazer esse nome de negócio com a família. E que venha falar para os amigos, pois fui lá. Quer dizer, 90% dos turistas que vêm para o Rio, dizem, eu quero voltar. 95%. Porque todo mundo fica encantado com a cidade do Rio de Janeiro. E quando eu fui secretário de turismo, eu sempre vendia a cidade do Rio, junto com a Bahia, junto com a Amazônia, junto com Minas. É isso que fazia a diferença para poder. Porque dava um atrativo. O Rio era o grande atrativo, mas se dá oportunidade para os turistas, para conhecer outros lugares espetaculares dentro do país. Em relação aqui à nossa questão de trânsito, informações para os turistas, o senhor acha que, por exemplo, algumas placas da cidade deveriam mudar? Agora que seriam trilíngues ou não, só o inglês e o português já seriam o suficiente. Porque para ele se locomover na cidade, às vezes a gente sente uma certa dificuldade, porque não temos as placas em inglês. Eu acho que, quando você está na França, não tem placa em inglês. E português. Quando você está na Alemanha, você não tem em inglês também. Então, apesar que o que é necessário, você hoje em dia tem todos os iPhones, tem todos os mapas, o que é fundamental também ao governo é fazer mapas da cidade. E distribuir o mapa, porque todo turista gosta de ver o mapa. Nós estamos na transição do papel para a tecnologia, mas ainda vai levar um tempo muito grande que o mapa vai ser fundamental. O papel ainda é importante. Então, eu acho que as recepções dos hotéis estão altamente preparadas para direcionar. Eu acho que o povo brasileiro é muito receptivo, ele é muito amigável na rua. Então, eu não vejo que seja necessário colocar nossas ruas em inglês. Eu acho que um bom mapa vai ajudar. Já funciona, né? E para a gente encerrar aqui, é possível o senhor projetar um impacto econômico para o Rio após esse decreto na questão da área do turismo? Eu não tenho os números aí, mas se nós temos hoje em dia 500 mil americanos que vêm para cá e que a gente faz uma projeção de aumentar em 50% esse número no primeiro momento, ele vai dobrar num terceiro momento, eu acho que a receita vai ser espetacular. E todo mundo vai ganhar, o governo vai ganhar com os impostos, você vai gerar emprego, você vai ter todo o comércio justamente que vai se usufruir dessa medida que é fundamental. Ou seja, uma medida que realmente vai beneficiar todos e é importante, né? Isso é importante. Eu acho que a gente tem que ver que o turismo é alguma coisa que é suprapartidário. Suprapartidário. Não tem que ser, ah, nós não gostamos disso, daquilo. Eu acho que o turismo atende a todo mundo e vai ser de grande benefício para o Rio de Janeiro, que é a bola mestra do país e vai ser bom para todo o país. Isso é uma grande medida, altamente positiva.